Olá, minha gente! Sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Então, você participa aqui junto com a gente, mande aí a sua reclamação, a sua sugestão aí do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações aqui para o nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui o número na sua tela, pode enviar vídeos também, os acontecimentos nas rodovias, nas estradas da nossa região. Tá certo, pessoal? Bom, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no joinha, que é o gostei, e também ative o sininho para que a gente possa notificar todas as vezes você, a gente colocar aqui, inserir um novo vídeo aqui do nosso programa, do nosso jornal, o Jornal da TV SB Notícias, que a partir deste momento, está sendo acompanhado por você, aqui do nosso portal SB Notícias. Pessoal do canal no YouTube, obrigado pelo carinho, aquele abraço para você. Vamos lá, vamos com informação, com prestação de serviço. Vamos começar com a falta de água de Nova Odessa, né? Olha, atenção, atenção, é um reparo, uma manutenção que iniciou desde as sete e meia da manhã. Veja aí, é uma manutenção na rede de água. E, atenção, hein? Vai ter falta d'água aí em Nova Odessa. A previsão para o retorno, para o término dessa manutenção é para cinco da tarde. Segundo a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, o CODEM, os bairros que podem ser afetados, prejudicados com essa falta d'água são Jardim Conceição, Vila Letônia, Green Village e Lopes Iglesias, tá bom? Então, tá aí, muita atenção, economize a água, hein? Economize a água, Nova Odessa. Área policial agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. A polícia militar prendeu em Americana um criminoso acusado de furto no Jardim Basanelli. A polícia observou dois homens entregando objetos, um para o outro próximo de um veículo. Na tentativa de abordagem, os dois correram, um deles foi detido. Os militares apuraram que a dupla estava furtando extintores e outros objetos de uma empresa. O acusado foi encaminhado para a central de polícia judiciária e autuado em flagrante. Já o outro suspeito, outro criminoso, não foi localizado. Agradecer a você que acompanha aqui no portal SB Notícias, né? Olha, que maravilha, mas que gostoso, todo mundo. Esses dias eu fui numa empresa e o funcionário lá no balcão falou assim, ah, você não é o Nilson Araújo do SB Notícias? Falei, pois é, sou eu mesmo. Pois é, eu acompanho você, assisto você todos os dias. E eu perguntei, mas que horário que você acompanha, que horário que você assiste? Aí eu falo, olha, eu assisto à noite quando eu chego em casa, mas que maravilha, né, gente? Obrigado pelo carinho, a gente procura fazer um jornalismo sério com prestação de serviço, com os problemas aí dos bairros da cidade, tentando ajudar você aqui da nossa cidade, da nossa região, junto com o poder público, com o órgão competente, para que a gente possa servir de ponte para você junto com os seus problemas, tá certo? Olha, vários assaltos, falando de problemas, veja só, vários assaltos durante o dia e também a noite no bairro San Marino, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os moradores pedem reforço policial e também reforço na iluminação pública do bairro. Veja aí, essa área, é a área da ponte, é, entre as ruas Lírio Portela Fontes e a rua Vereador Fauzi Jorge Maluf. A noite, aquilo ali, é uma escuridão só. Comerciantes, moradores e até vendedores de rua, como nós já noticiamos aqui, já foram alvos dos criminosos assaltados. Semana passada, teve uma vendedora de churros que foi abordada por um ladrão, por um criminoso. Em seguros, é assim que se sentem os moradores do bairro San Marino. Então, esse trecho aí, entre as ruas Lírio Portela Fontes e a rua Vereador Fauzi Jorge Maluf, tá precisando de iluminação, né, Prefeitura? Aliás, a taxa de iluminação é cara, não é barato não, viu? É a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Agora, tem que ter reforço policial, claro. Você tá lá trabalhando no seu comércio, de repente chega um, né, um indivíduo armado, aponta a arma, né, pra você, para os seus clientes. Como é que faz? É uma situação aí de insegurança. O bairro San Marino, olha, é uma onda de assalto, já foi levada para o poder público, é, mandar lá, né, a polícia militar, guarda civil, uma ronda ostensiva naquela região ali do San Marino, que engloba até o conjunto dos trabalhadores, acesso ali ao Laranjeiras, Jardim Orquídeas. A segurança precisa ser reforçada ali no bairro. Não só no bairro San Marino, que a gente cita agora aqui, mas a cidade toda. Esses dias a gente teve aqui o Jardim Primavera, que foi, né, teve uma onda de assaltos, de roubos, família que foi mantida em refém. Residencial Furlan também. O que não pode acontecer é o que eu disse ontem, é o trabalhador ter que ficar dentro de casa, preso, né, a sete chaves e o bandido solto na rua. Aí não dá, né? Bom, Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui, por hoje é só. Chega, né? Obrigado a todos aqui da nossa produção. Josué Silva sempre dando aquela linda, personalizada, enfeitada imagem aqui, né, que a gente produz, pega junto com a nossa equipe. E amanhã a gente volta aqui em mais uma edição. Valeu, gente! Ótima quarta-feira pra você! Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho